E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lan Gamer, eu vou jogar agora a Seto Força Com a Lotus 72D No circuito de Monza de 1966 Estou jogando com a minha Logitech G27 Olha aí rapaz, o cara já saiu da pista, ele deu um olhem Agora estou em terceiro lugar Será que eu chego em primeiro? Esse carro é um clássico Fórmula 1 Um batidinho aqui de leve A Lotus 72D Foi um dos primeiros, não, foi um dos modelos né Da Lotus das temporadas de 1970 A partir da GP da Espanha Até o campeonato de 1975 da Fórmula 1 Uma freada aqui Bom, já fiquei para trás, dei mole aqui nas marchas O carinha já está lá na frente Bora lá, vambora Tchau, tchau, tchau Essa pista aqui é uma... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Essa pista aqui é uma... Tchau, 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 tchau E vai deixando seu like aí, hein Se inscreva no canal Deixe seu comentário Fica em contato Quase saí da pista Bandeira branca E o carro pedindo marchas mas... Só vai até a quinta marcha E o bichinho anda, hein Olha aí, um vacilo Ai, droga, velho Que bosta Bora, não bora Vou desistir não Não vou reiniciar Vou continuar Não vou... 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 De novo, quase que eu saio Muito bem, fiquei em quarto lugar E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixe o seu like Fique à vontade Um abraço pra vocês E até a próxima Fui